Contribuir para o desenvolvimento de micro e pequenas empresas na era das relações digitais. Esse é o intuito do Sebrae Experience, um evento que propõe também uma análise do uso de novas tecnologias e dos seus reflexos na sociedade e no consumo. No encontro realizado em Pato Branco, em torno de 800 empreendedores de 56 municípios das regiões sul e sudoeste do Paraná participaram. Nós escolhemos justamente essa temática porque a nossa região se destaca muito nesse tema de inovação. E aí levar esse conhecimento às micro e pequenas empresas que elas podem sim inovar, sim colocar com baixo custo ações nas suas empresas e nos destacar ainda mais no sudoeste, foi muito tranquilo, a gente conseguiu uma adesão muito boa do nosso público. Hoje a gente está com mais de 800 empreendedores confirmados, aí de 51 municípios, 42 aqui do sudoeste, mais 9 lá do território sul do Paraná, que vem lá na região de União da Vitória. Estamos à expectativa agora da chegada do nosso público. A preocupação é apresentar aos empreendedores ferramentas que possibilitem reinventar o seu próprio negócio. Tendências, inovação e novas tecnologias que impactam diretamente os nossos micro empresários, empresários de pequeno porte e os nossos micro empreendedores individuais. Então essa é a nossa vontade de levar esse conteúdo importante. Para sobreviver no mercado precisa saber inovar, para inovar precisa ter comportamento empreendedor. Então tudo isso não passa de comportamentos e traços de comportamento do empresário para poder se reinventar frente a esses novos desafios. Durante o evento também foi realizada uma análise das transformações do comportamento humano nas últimas décadas e uma perspectiva para os próximos 20 anos. Tema proposto por Paula Abas, futurologista e analista de tendências. A ideia é falar um pouquinho sobre a agilidade das mudanças do mundo, como que a gente consegue se estruturar como empresário para acompanhar todas essas mudanças e quais são os pontos principais de transformação, de paradigmas do mundo moderno, daquela era industrial antiga para a pós-modernidade, para a era pós-industrial. O que que de fundo mesmo no comportamento humano vai se transformar, está se transformando e como que essas transformações precisam ser capitalizadas pelo empresário para que ele consiga ganhar agilidade na mudança e não ficar obsoleto. Gil Giardelli falou sobre o futuro inteligente além da inovação. Eu vou falar sobre esse futuro inteligente, de uma bifurcação que o mundo está fazendo, de novos tipos de relacionamento, de comércio, de criação, com o advento do 5G, NFT, metaverso, novas palavras, se cria uma oportunidade única de levar tudo o que nós temos em pato branco para qualquer lugar do mundo em um simples clique. O SEBRAE prevê a realização de 200 eventos como esse em diferentes cidades do Paraná até o mês de outubro.